Olá, estamos terminando aqui a nossa série que é baseado na pesquisa do BCG, que é o Boston Consulting Group, e da Federação Mundial das Federações de Gestão de Pessoas, onde durante três anos eles pesquisaram diversas organizações que tinham desempenho extraordinário e que estavam entre as 100 melhores para se trabalhar na América do Norte, e com base nisso descobriram seis aspectos que fazem total diferença para uma empresa ter um desempenho extraordinário. Nas empresas que eles pesquisaram, elas não só cresciam três vezes e meia mais rápido que seus concorrentes, como também tinham o dobro de margem de lucro. E vamos então ao aspecto de número seis, que faz com que você tenha essa cultura de desempenho extraordinário. O aspecto número seis é o nível de preparo das pessoas que exercem função de liderança dentro da organização. Então é fundamental que as pessoas que estejam na função de gestão, ou mesmo que sejam líderes positivos, pessoas que têm um papel de liderança sem ter o cargo de liderança, essas pessoas precisam ser preparadas para isso, para poderem inspirar e desenvolver as pessoas que estão ali seguindo-as, ou seja, as pessoas que estão ali para ouvir o que elas têm para dizer, para seguirem o que elas têm para propor. Então é fundamental que a liderança tenha esse nível de preparo. E isso fecha completamente todo esse ciclo, até porque você já deve ter percebido que todos esses aspectos, essas dicas, elas estão completamente interligadas. Você pode olhar nessa imagem que está aparecendo aí na sua tela, você vê que todos esses aspectos são sistêmicos, ou seja, para você, se você tem uma ótima liderança, se você tem uma boa forma de medir o desempenho das pessoas e remunerá-las, se você faz a gestão dos seus talentos, identificando e cuidando dos talentos da sua casa, se você consegue selecionar os melhores para trabalhar contigo, se você consegue retê-los, se com tudo isso, se você faz tudo isso, você atrai os melhores para trabalhar contigo. Então percebe que está tudo interligado, ou seja, o importante é que você tem que ter metodologia, política, para todos esses aspectos. Todos esses aspectos vão ser cuidados com consciência dentro da sua organização. Então é preciso que não só o RH, mas todos os gestores da organização compreendam a importância de se cuidar desses seis aspectos e o façam muito bem. Lembre-se, se eu quero construir uma cultura de desempenho extraordinário, segundo essa pesquisa, são esses os aspectos cruciais, eles têm um impacto direto no resultado econômico da organização, e nos indicadores de performance da organização. Então eu quero te convidar a você analisar agora, nessa próxima semana, o quanto os gestores e o quanto os líderes da sua organização estão preparados, ou devidamente preparados, para cuidarem desses seis aspectos que nós vimos aqui. E o quanto eles estão preparados para serem líderes, porque muitas vezes você tem nas organizações, gestores que foram crescendo dentro da empresa, porque eles eram ótimos na execução daquilo que eles faziam, eles se destacavam porque eram super dedicados naquilo que eles faziam, mas quando eles assumiram uma função de gestor, eles nunca foram preparados para fazer gestão, eles nunca foram preparados para liderar pessoas, inspirar pessoas, desenvolver pessoas. E por vezes, por mais que a pessoa tenha uma boa vontade incrível, uma lealdade com a organização, ela não tem método, ela não sabe como dar um feedback, ela não sabe como fazer um coach para desenvolver alguém da equipe dela, ela não sabe como fazer gestão de conflitos. Então, você imagina alguém que quando estava na execução, ela chegava mais cedo, fazia o trabalho dela de forma incrível, aí de repente, porque ela fazia tão bem, ela se destaca, ela vira gestora. Agora tem que fazer os outros fazerem isso, mas ela não sabe fazer isso. Ela sabe ir lá e fazer, mas ela não sabe fazer os outros fazerem. Então, é fundamental que se prepare o time de gestores, o time de liderança, para exercer a liderança, que é inspirar as outras pessoas, e desenvolver as outras pessoas para que elas tenham um desempenho extraordinário. Enfim, fechamos aqui mais uma série com dicas, são seis dicas para construir desempenho extraordinário na sua organização, e quem sabe, em breve, lançaremos mais uma série com novas dicas, em que abordaremos algum novo tema que ainda não sabemos, então você se sinta à vontade para sugerir qual é a nova série que você gostaria de assistir aqui no nosso canal. Qual é uma série sobre algum tema que você acha importante para a sua organização, como empreendedor, como empresário, como gestor, de modo que a gente possa preparar uma série especial para atender a necessidade de vocês que nos acompanham aqui no canal. Foi uma satisfação poder compartilhar contigo essas informações e interagir por meio dos comentários. Te vejo aqui, então, numa nova série daqui a algumas semanas. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.